Você morre também, eu não tenho um corpo assim você perdeu As oportunidades que a vida te deu, já que você deve vir falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu, não passando a sua cabeça que a chave eu é Se você batalhar vai conseguir também, é Deus que me ilumina e me dá esse sucesso A Ele fé eu peço pra você também, eu não tenho culpa porque estou aqui Foi porque meus filhos o povo me aceitou, mas eu não conto as vezes que eu levei ou não E nunca desisti de ser um sonhador, mas eu não conto as vezes que eu levei ou não E nunca desisti de ser um sonhador Eu quero agradecer de forma bem especial ao pessoal da Diretoria de Cultura A pessoa do nosso amigo Charles, professor Charles aqui Quem vai trazer uma apresentação aqui letra pra nós, porque a gente não viu ainda, né? A gente é a luta de Lampião com o Equipatista, é bem atual essa dança Então eu quero o pessoal, o pessoal que está mais distante, vem mais pra perto pra prestigiar aqui A dança do pessoal, o pessoal do capo também está prestigiando Daqui a pouco você não se assuste com o tiro não, viu? Vamos passar só um pouquinho, só um pouquinho de vocês Pessoal aqui, só um pouquinho Essa mesa aqui, é o João, faz um pouquinho essa mesa aí, ó, pra trás Pessoal aqui pra ajudar Pronto, só um pouquinho Pronto, agora vamos Soltou aí, foi? Essa obra de Eduardo Obrigada